Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para um vídeo de unboxing. Continuamos com o trabalho de preservar e contar a história do Juventus através das suas camisas de futebol. Bom, vamos lá! Música Música Bom, é uma camisa, aparentemente, com o tipo de tecido da década de, fim da década de 80, década de 90. Bom, o fabricante é desconhecido, né? É uma camisa de torcedor. Música Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Música 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 Música